Representando o Poder Legislativo, está aqui o vereador José Roberto Reis Filgueiras. José Roberto, qual é a importância da inauguração do Centro de Convivência para o bairro Pires da Luz? Sô André, é uma demanda muito grande da população de Ubar, inclusive eu tenho falado muito isso, que as políticas públicas têm que chegar nos bairros onde moram realmente as pessoas carentes, pessoas que precisam da intervenção do poder público. Esse centro de convivência aqui no bairro Pires da Luz, ele vem aí suprir essa demanda da população, que aqui vai ser feita várias atividades de inclusão social, vai ser feita várias atividades, que a população vai poder estar participando e trazendo, fazendo-se enxergar aqui nesse bairro as políticas públicas do município. Nós não podemos ficar fazendo atividades para bairros no centro da cidade. Eu acho que aqui é muito importante ter essas atividades que vão ser desenvolvidas aqui nesse bairro. A população vai ser bem atendida aqui com esse centro de convivência. Era uma carência, inclusive, né? Era uma carência, era uma demanda da população, inclusive foi uma obra que foi contemplada no orçamento participativo. A população teve essa consciência, podia ter escolhido outras prioridades, como obras, por exemplo, mas não escolheu aqui esse centro de convivência, que é muito importante para a população. Significa que valeu a vontade da comunidade e a comunidade sabe o que quer. Isso, valeu o que eles perceberam, o que eles sentiram que era bom para eles. A população começa a entender o significado, a importância do orçamento participativo, a importância dela poder participar e opinar na administração pública. Obrigado, vereador José Roberto Reis Filgueiras, aqui representando o Poder Legislativo. Obrigado, vereador José Roberto Reis Filgueiras.